E hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. Você aí de casa confere a partir de agora o nosso Giro do Dia. A Prefeitura de Terezina anunciou a conclusão do processo licitatório para a contratação da empresa que vai retomar as obras do Museu da Imagem do Som, MIS, e Pinacoteca de Terezina. A licitação está em fase de homologação junto à Superintendência de Desenvolvimento Urbano, Centro-Norte. O MIS e Pinacoteca de Terezina deve ter cinco pavimentos, com loja, café, cine-clube, auditório, estúdio de som, laboratório de cinema, ilha de edição, midiateca, videoteca, núcleo de digitalização, restauração e catalogação. O governador Wellington Dias sancionou a Lei nº 7.254, que assegura à pessoa com deficiência o direito de ingressar e permanecer em locais públicos e privados de uso coletivo, acompanhada de um cão de serviço. A lei de autoria da deputada estadual Tereza Brito, do Partido Verde, foi publicada no Diário Oficial do dia 24 de setembro. A lei também assegura o livre acesso no transporte público. A pessoa com deficiência e o cão de serviço ocuparão preferencialmente o assento mais amplo, com maior espaço livre à sua volta. Pelo menos, sete municípios poderão ampliar os seus territórios, caso o Piauí obtenha na justiça as terras em litígio com o Estado do Ceará. Segundo a Comissão de Estudos Territoriais, SET, que comandou uma audiência pública para discutir o assunto com os prefeitos e o presidente das Câmaras dos Municípios, focando no aumento da produtividade e do desenvolvimento econômico da região afetada. A decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre as terras em litígio entre o Piauí e o Ceará, aguarda a conclusão da perícia do Exército Brasileiro, que até o momento não foi iniciada.